Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus Deixarás te levar, vá em mim descansar Lembrarás das promessas que eu te fiz Quando for impossível Amarás a mim Lembrarás que sou teu Pai Ou me esquecerá Senhor, eu confio em ti Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus E se chorarás Se te machucares Lembrarás das promessas que eu te fiz Quando for impossível Amarás a mim Lembrarás que sou teu Pai Onde você será Onde você será Senhor, eu confio em ti Você realmente confia nele? Você realmente crê nele? Mesmo quando os planos frustram Mesmo quando as coisas não ocorrem da maneira que você quer Você continua confiando nele? Aleluia 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 Pai, eu confiarei Diga Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confiarei Pai, 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 eu confiarei Só tu és o meu Deus Só tu és a voz da minha salvação